Bom dia a todos, eu sei que alguns já me conhecem, meu nome é Ana Luíza, sou da Diretoria de Ensino de Mauá, da área de Ciências Humanas e Sociais, e estou aqui para mais um dia do nosso percurso formativo. Como já foi falado anteriormente, o percurso formativo, ele tem como tema, no contexto do Currículo Paulista, Ciências Humanas e Sociais. A equipe do percurso formativo é formada por Danilo Frata e eu, Ana Luíza Andreassa. O percurso dessa semana terá como tema a adaptação curricular. Então, para entender a maneira como a educação evoluiu ao longo do tempo, é preciso identificar alguns padrões, algumas estratégias que foram bem sucedidas em determinados períodos e aplicá-las nos dias atuais, adaptando sempre algumas necessidades e desafios no mundo contemporâneo. Então, compreender a trajetória histórica da educação também nos ajuda a refletir criticamente sobre o sistema educacional atual e traçar alguns objetivos e metas para tentar aprimorar. É importante lembrar que a educação, ela deve ter uma construção coletiva, que envolve os professores, os alunos, assim como a comunidade e o estado, para uma formação integral. Eu trouxe uma reflexão aqui, que seria desenvolvimento da escola. A quem se destina estudar? Como fazer quando a educação, ela demanda uma atualização e uma renovação de suas bases, inclusive com desconhecidos recursos e tecnologias. Ou seja, o que fazer quando se faz necessário adaptar metodologias de ensino, inclusive tecnologias pedagógicas. Então, como é ser professor nessas condições? Como é ser professor em uma sala diversa e não homogênea? Como estudantes que possuem dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, por diversos fatores, até mesmo estudantes com deficiências ou transtornos? Então, de que maneira o professor agiria nessas condições? Como lidar, conviver e ensinar aqueles que a sociedade tradicionalmente considerou como devendo ser excluído da escola. Então, ao receber um estudante com necessidades educativas especiais, você consegue imaginar quais são as necessidades dele e quais são as suas necessidades, enquanto professor? Nós precisamos tomar muito cuidado para não promover um tipo de inclusão perversa, que é um tipo de inclusão que ela é ofertada pela metade. Ela inclui de certa maneira, mas ela não cria um ambiente favorável para o desenvolvimento e evolução do indivíduo. Lembrando que as pessoas, elas são singulares por si só, ou seja, nós somos naturalmente diferentes. E quando nós falamos em inclusão, ela é para todos. Então, isso significa que mesmo que o estudante não tenha deficiência ou transtorno constatado por um laudo médico, mas que ele tenha dificuldades de aprendizagem, ele deve passar pelo processo chamado inclusão, para se sentir pertencido. E mesmo não sendo uma pauta recente, é preciso reafirmar o direito à inclusão com legislações e documentos. Esses documentos, eles tendem a buscar uma sociedade mais justa, com mais equidade, de certa forma. Então, é preciso reafirmar o direito à inclusão, porque infelizmente, muitas pessoas ainda encontram barreiras para a participação plena na sociedade, sendo a legislação uma ferramenta para garantir que essas barreiras sejam identificadas e removidas, e que os direitos dessas pessoas sejam protegidos e promovidos. Fora que a legislação pode ajudar a sensibilizar a sociedade, a promover uma cultura de inclusão e respeito à diversidade. Por fim, a legislação pode ser uma fonte importante de cobrança e responsabilização, estabelecendo direitos específicos e obrigações para instituições e indivíduos, garantindo uma inclusão prática e não perversa. E o primeiro documento que nós temos é a Declaração dos Direitos Humanos, que embora não mencione diretamente o termo inclusão, muitos dos seus artigos são relevantes para a inclusão de pessoas com deficiência e outras minorias em diversas áreas da sociedade. Por exemplo, o artigo primeiro, que estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O artigo segundo estabelece que toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, política ou de outra natureza. origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, esses e outros artigos, eles são fundamentais para a promoção da inclusão. Eles afirmam o valor de todas as pessoas e a necessidade que todas tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, independente de qualquer diferença. Em seguida, nós temos a declaração de Salamanca, que é um documento importante para a educação inclusiva, que ela tem como objetivo promover uma educação para todos, além de garantir que as pessoas com deficiência tivessem acesso a uma educação de qualidade junto com outras crianças e jovens. Ela estabelece, inclusive, que todas as escolas devem aceitar e educar todas as crianças, independente das suas diferenças e necessidades. Dentre outras coisas, tem sido um documento orientador extremamente importante para os governos em todo o mundo. E aqui nós temos um fragmento da declaração de Salamanca, e ela nos diz que Educação especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte pedagogia, da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas são normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar à criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. Em relação aos documentos nacionais, nós temos a Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 208, ela estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de um atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela estabelece que o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a promoção do sucesso escolar, a formação para a cidadania, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa. O artigo ainda menciona a necessidade de se garantir um atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos, altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Nós precisamos deixar claro que a educação é um direito de todos, assegurada pela legislação. E como assegurar que a legislação seja implementada de maneira efetiva, utilizando-a em benefício dos nossos estudantes? Obviamente que existem outras leis que asseguram a educação à pessoa com deficiência, mas o intuito do percurso nesse momento também é compreender e assegurar a inclusão. E a inclusão é para todos. Uma fala importante, e eu espero até que fique claro, é a quem se destina a educação especial? A educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência. E uma maneira de garantir esses direitos educacionais para atender as necessidades individuais de cada aluno, garantindo o seu desenvolvimento, é através da adaptação curricular. O que é a adaptação curricular efetivamente? A adaptação do currículo, ela regula e envolve o planejamento das ações pedagógicas pelos professores, permitindo algumas variações nos objetivos, nos conteúdos, nas metodologias, nas atividades, na avaliação e no tempo de aprendizagem. Então essas ações, elas representam oportunidades educacionais a serem implementadas pelos professores nas salas de aula regulares. A adaptação do currículo regular, ela envolve um processo de planejamento dessas ações pedagógicas realizadas pelos professores. Isso implica em criar possibilidades de variação nos objetivos educacionais, nos conteúdos abordados, nas metodologias, nas atividades desenvolvidas, nas formas de avaliação e no tempo de aprendizado deles. Então uma das discussões mais importantes sobre a educação inclusiva é que ela não pode ser uma prática repetitiva, na qual o planejamento é seguido rigidamente, sem variação, para todos os alunos. Pelo contrário, a inclusão na sala de aula, ela implica em oferecer uma proposta ao grupo como um todo, ao mesmo tempo em que atende as necessidades de cada um, em especial aqueles que correm o risco de inclusão, em termos de aprendizagem e participação na sala de aula. Então, cabe aos professores que atuam no ensino regular, nas classes comuns, a responsabilidade de identificar as necessidades dos alunos e adaptar o currículo para atender a diversidade dos seus estudantes. O maior problema da educação é uma busca incessante de uma receita de bolo que nunca falhe e que atenda a todos os gostos que sirva para educar todos de forma homogênea. Não existe essa receita, infelizmente. A educação se faz com seres humanos. A adaptação, ela precisa tornar o conteúdo mais acessível, relevante e significativo para os estudantes, buscando relacioná-lo muitas vezes com as suas vivências e os contextos em que eles estão inseridos. Nesse sentido, a adaptação, ela procura subsidiar uma prática docente, propondo algumas alterações a serem desencadeadas na definição dos objetivos, no tratamento, desenvolvimento dos conteúdos, no transcorrer de todo o processo avaliativo, na temporalidade, na organização, do trabalho didático pedagógico como um todo, com o intuito de favorecer a aprendizagem daquele estudante. E qual seria uma maneira de propor essas alterações? Eu trouxe aqui uma exemplificação de geografia com um quadro explicativo a respeito das habilidades, aqui nós temos uma unidade temática, e abaixo vocês podem ver que nós temos alguns objetivos relacionados a essa habilidade. Eu vou ler a habilidade. A habilidade é do ensino fundamental, de geografia, habilidade 02. Ela nos dispara a comparar costumes e tradições de diferentes populações e grupos sociais inseridos no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito, as diferenças, no que se refere à diversidade étnica, geográfica e cultural. Como unidade temática, nós temos o sujeito e o seu lugar no mundo. Obviamente, se eu pegar somente a habilidade e tentar aplicá-la a um aluno com algum tipo de deficiência, muitas vezes ele não vai conseguir compreender todo o contexto dessa habilidade. Por isso, nós separamos aqui alguns objetivos da aprendizagem, que são compreender o que são tradições e costumes, compreender o que são hábitos culturais e conscientizar-se sobre o respeito às diferenças culturais e tradições. Muitas vezes, o aluno com deficiência, ele não vai conseguir obter o sucesso em três objetivos dessa aprendizagem. Pode ser que ele consiga obter somente em dois deles, muitas vezes somente em um, e tudo bem. É no tempo dele. O que cabe ao professor é ofertar a habilidade que está disponível no currículo de uma forma um pouco diferenciada para que esse aluno não se sinta num processo de exclusão dentro da sala de aula. Eu trouxe uma segunda exemplificação, que é uma habilidade do ensino fundamental, geografia, habilidade número 20. Ela nos diz para explicar o conceito de desenvolvimento sustentável, identificar os seus indicadores econômicos, culturais, sociais, ambientais e políticos, e discutir as vantagens e desvantagens em diferentes lugares. Eu vou falar a mesma coisa. Se nós pegarmos a habilidade pura e tentarmos aplicar a um aluno com deficiência, muitas vezes ele não vai conseguir entender todo o contexto dessa habilidade. Então, nós separamos alguns objetivos para que esse estudante compreenda a habilidade de forma mais simplificada. O primeiro objetivo é compreender o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, muitas vezes, não tem como você explicar o que é sustentabilidade sem explicar o conceito de desenvolvimento sustentável. Identificar temas específicos em indicadores e discutir as vantagens e as desvantagens em diferentes lugares. A metodologia de ensino também pode ser adaptada. Dentro disso que nós conversamos, dos objetivos de aprendizagem, vocês podem adaptar também a metodologia de ensino que será aplicada. Ou seja, utilizar diferentes abordagens, diferentes estratégias e diferentes recursos pedagógicos. Ou seja, diversificar as ferramentas, como substituir o caderno comum de tamanho maior ou por folhas soltas, por folhas maiores e mais grossas. E se ele não puder escrever, trabalha-se de forma oral ou no monitor de um computador. Quando a proposta do trabalho escrito se tornar excessiva, pode-se tentar utilizar a oralidade, Enfim, utilizar diferentes metodologias dentro também daqueles objetivos de aprendizagem. Além disso, ainda falando ali dos objetivos da aprendizagem, a temporalidade também pode ser adaptada, permitindo um ritmo diferenciado de processo para os alunos, garantindo que cada pessoa, ao avançar de acordo com as suas capacidades e ritmos de aprendizagem. Ou seja, é arriscado enumerar adaptações possíveis que a gente possa fazer numa sala de aula regular, onde nós temos um estudante com necessidades educacionais ou com deficiência, e as mesmas, elas variam segundo a particularidade de cada um. Lembrando que nós não temos uma sala de aula homogênea, mesmo que nós tenhamos aluno com a mesma deficiência dentro da mesma sala de aula. Cada um é singular, cada aluno é singular, cada um tem a sua particularidade. E aí eu faço um convite para vocês, para que vocês tentem se lembrar de alguma experiência de avaliação mais interessante que vocês experimentaram nos tempos de estudante. Como foi? Como você se sentiu? Muitas vezes nós temos memórias de avaliação baseada em experiências excludentes e classificatórias, que tendem a ser marcadas por circunstâncias em que não se tolera o erro. E cá estamos nós, muitas vezes, replicando a mesma forma tradicional de se avaliar. Então, para que a gente consiga assumir uma educação inclusiva, nós precisamos de uma avaliação também inclusiva, podendo partir de trabalhos em equipe, onde os estudantes trabalhem com as suas fragilidades e potencialidades. Quanto à periodicidade, considerando que as avaliações, elas são possíveis a curto, médio e longo prazo. Então, o sistema de avaliação, ele também passa por adaptações, considerando as características individuais dos alunos, as suas formas de expressão, as suas demonstrações de aprendizado, enfim, é uma construção, assim como todo o processo de adaptação curricular. Como já foi falado anteriormente, não existe uma receita pronta. É preciso parar, conhecer, analisar e avaliar as necessidades do seu estudante. Alguns educadores acreditam que uma escola, ela não precisa se preparar antecipadamente para incluir os alunos com necessidades especiais, mas sim se tornar preparada à medida que eles ingressam. Então, eles defendem que todos devem ser imediatamente colocados na escola, porque a inclusão é um processo gradual, interativo e culturalmente determinado. E exige uma participação ativa do aluno na construção de um ambiente escolar favorável para ele. Então, nós precisamos levar em consideração que todos aqueles objetivos de aprendizagem, a forma de avaliar, ela tem que estar condizente com as experiências de aprendizagem desse estudante. Nós não podemos parar e fazer toda uma adaptação curricular e na hora de avaliarmos esse estudante, utilizar avaliações muitas vezes tradicional. A avaliação, ela precisa estar de acordo com as experiências de aprendizagem. senão, não faria sentido. E aí, a gente cai numa dúvida. Como saber se uma prática pedagógica, ela é de fato inclusiva? Então, nós temos algumas questões que elas podem ser colocadas para nos amparar nesse sentido. Uma delas é a participação ativa. Então, a prática pedagógica inclusiva, ela promove a participação ativa de todos os alunos, valorizando as suas contribuições, as suas experiências. Ela incentiva a interação entre os alunos, o trabalho em grupo, a colaboração. Ela cria oportunidades para que eles se desenvolvam e se beneficiem daquelas atividades de certa maneira. A adaptação e flexibilidade também é uma prática pedagógica inclusiva, que ela reconhece e ela responde às necessidades individuais dos alunos, que nós estamos, de fato, adaptando o currículo, ou seja, em relação às estratégias de ensino e às avaliações. Ela oferece diferentes maneiras de aprender, permitindo que esses alunos, eles demonstrem o seu conhecimento e as suas habilidades de diversas maneiras e sempre lembrando que essa aprendizagem, ela tem que estar de acordo muitas vezes com as suas vivências. E para finalizar, uma prática pedagógica inclusiva, ela celebra e valoriza a diversidade presente na sala de aula, reconhecendo as diferenças individuais como enriquecedora para o processo de aprendizagem. Ela promove o respeito, a empatia, a compreensão entre os alunos, ela cria um ambiente acolhedor e livre de preconceitos, uma prática pedagógica inclusiva, ela promove o desenvolvimento integral de cada estudante, levando sempre em consideração os seus processos individuais, as suas metas, os seus interesses, ela visa alcançar os resultados educacionais significativos para todos os alunos, levando em conta as suas necessidades e o seu potencial. E uma reflexão que eu gostaria de deixar é, os professores não estão sozinhos nesse processo. Lidar com as necessidades especiais de cada aluno pode ser desafiador, mas eu gostaria de lembrar a vocês que vocês possuem a capacidade de fazer a diferença na vida deles. O seu comprometimento, a sua dedicação é completamente admirável e o seu papel vai além do ensino. Vocês são facilitadores de aprendizagem, vocês são motivadores desses estudantes, lembrando que cada criança é única e traz consigo habilidades e talentos especiais. Ao reconhecer e valorizar essas habilidades, vocês ajudam a construir e elevar a sua autoestima, a confiança desses estudantes, incentivando-os a explorar o seu potencial máximo. Eu agradeço por serem professores.